Todo mundo deve entrar na banda Toca zumbu e brinca de piranda Amarelinha, seu bobo, polícia e ladrão De chicote com o queimado dá muita confusão Que tá por aí, fazendo xixi Todo mundo deve ser mais criança E bem fundo, e botar pé na dança Correr pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz Mostrar o amor pela cara, pra escorrer pelo nariz E seu coração, igual a um balão Subi Todo mundo deve entrar na banda Toca zumbu e brinca de piranda Amarelinha, seu bobo, polícia e ladrão De chicote com o queimado dá muita confusão Que tá por aí, fazendo xixi Todo mundo deve ser mais criança E bem fundo, e botar pé na dança Correr pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz Mostrar o amor pela cara, pra escorrer pelo nariz E seu coração, igual a um balão Subi Lala lalala 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 Fazendo xixi Todo mundo vendo aquela criança Ir bem fundo e botar pé na dança Correr pelos cantos da casa E só pensar em ser feliz Mostrar o amor pela cara Escorrer pelo nariz E o seu coração igual a uma mão Subir Todo o mundo deve ser uma criança Criança Todo o mundo deve ser uma criança Criança Todo o mundo deve ser uma criança Criança Todo o mundo deve ser uma criança Poder ser feliz Todo mundo deve ser uma criança Vim cá de cirandas Todo mundo deve ser uma criança Vim cá numa banda Todo mundo deve ser uma criança Criança Todo mundo deve ser uma criança Criança Obrigado.